Nada a fazer hoje, desgrama, véi Tem dinheiro no bolso, meu auxílio tá em análise Eu vou até ver se já tá aprovado aqui, meu auxílio, véi, desgrama Oxi, tá aprovado, porra Minha vez, minha vez, meu auxílio aprovado Eu tô de quebra, sai, porra Eu acho que vai estar aqui pro regão hoje, vô Eu acho que vai estar aqui pro regão Pô, véi, ó, véi, cola aqui em casa que hoje é ré Meu auxílio foi aprovado, parceiro, véi O véio que vai ficar aqui já, cola aqui em casa É nóis, é nóis, bota geral É, sim, é, sim, brota aqui Vai chamar quem, véi? Quem é essa nega aí, véi? Pô Só nega aí, ó, chama aí, chama aí É, sim, é, sim, véi, brota, brota, tô chegando a fim de casa agora, eu ando minha cadeira assim de casa agora, ó Brota, brota, brota É, sim, véi, brota, 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 brota Fica, dá a máscara, dá a máscara Vai buscar a sua máscara Você não vai sem máscara comigo não, vá, 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 vá Bora, bora, você demora pra porra Vô, 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 vô Eita, tá namorando, véi? Tá namorando, tá namorando Rapaz, não dá merda, não dá merda, não dá merda Tá de cheirando, tá de cheirando Tá de cheirando, tá de cheirando E aí? Começa, meu irmão E aí, aí? Vai me der a cena, cara de negócio, cara de negócio Pô, velho, imagina aí, ó Isso aqui que é o paredão, é? Pô, velho, é o paredão Essa caixa de velho aí, isso é desgraça aí Ah, isso aqui é o que? Você tá desfazendo, é? Vai ficar desfazendo, é? Eu tirei você de casa, eu trouxe você pra cá Você vai ficar no paredão Que é o paredão aí, véi? É, vai ficar no paredão, é, véi? Vai ficar desfazendo, é? Vai ficar desfazendo, é? Você vai ficar desfazendo, é? Vai ficar desfazendo, é? Vai ficar desfazendo, é? Qual foi esse bicho aí? Qual foi esse bicho aí? Qual foi a sua máscara? É o quê? Ganha, ganha Rala, rala, rala Mete em pé Ganha, ganha, ganha Cadê a masca? Cadê a masca? Você não vai se ter a masca. Sai, sai, sai! Que é o chá de terçao? Eu estou com salve de olho. Vai beber ali em casa! Sai, sai, sai! Eu não te conheço, meu irmão. E aí? Var uma filha. Isso lá, daqui, vá. Bala, bala, bala É assim? Não se foder, ó Não, ó Boração pra você Aqui, ó Vai precisar de mim Precisa bater uma barba Eu tô batendo Tá batendo Fazer uma denuncia Eu quero fazer uma denuncia, ó Quero fazer uma denuncia, entendeu? Tá tendo aglomeração Isso, irmão, isso mesmo Tá tendo aglomeração em frente de minha casa Eu não gostei da atitude, entendeu? Tentei conversar, não resolveu, velho Não, é É aqui mesmo, isso Beleza, beleza Pronto, pronto, valeu Se foder, eu tô morrindo Tô indo aí agora Acabar com a aglomeração Coco, chega aí, Coco A gente vai verificar a denuncia Agora Agora Uhhhh Uhhhh Procurso Feita Pra fazer Vai, com o cabelo Pra Syria Cara ó E esse pacote aqui, velho Pra聲 pra trás Você tá indo pra onde, véi? Pra onde? Né? Ó, véi, tu suma na minha frente, véi. Tu suma na minha frente lá, véi. Ó, véi, suma! Bora chegar! Bora! Peraí, peraí! Bora encosta! Bora! Encosta na parede, véi! Ó, meu irmão! Ô, véi! Toma aí! Toma aí! Toma aí! Toma aí! Toma aí, véi! Bora, bota a cabeça! Bota a marca na cara! Cadê o álcool em gel? Bota a marca lá que dá o lance, véi! Cadê o álcool em gel? Ó, mano! Abra as pernas! Abra as pernas! Esse pacote aqui, véi? É, véi! Cadê o álcool em gel? 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 Tá mexendo em gel, cara! Cadê o álcool em gel? Cadê o álcool em gel? Cadê o álcool em gel? Vem cá, véi! Tá mexendo em gel! Libera aí! Libera aí! Libera aí! Espera aí! Pode vir, pode vir! Pode vir! Eu não sei não! Não! É o que, rapaz? Eu vou, eu vou! Eu vou! Meu irmão! Vem cá, véi! É suco, suco! É suco! E por que vocês estão fazendo esse reggae aqui, meu? Eu acho que a suco tá aprovado! A suco tá aprovado! A suco tá aprovado! É reggae! É reggae! É quarentena, meu irmão! É reggae! 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 Deixa eu ver! Álcool puro, véi! Que porra é essa? Aqui, ó! Aqui é importado! É importado aqui, ó! Aqui é reggae! Eu quero saber o motivo do reggae! Aqui, ó! É reggae! Isso aqui é reggae! É reggae! que bate a filial, mesure que bate da filial, She lhe outra ansia, Кстати, oятно zurde verão... Ei... 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 Enか dino, ja oi e oi... Ei, 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 eh! Ate r鬍 … Ela, ela, ela ela Ate rumbi crê Кстати, Vai pintura, vai pintura, pintura Acabou o regue Tem ninguém aqui, velho O rapaz estava sonhando Porra O rapaz estava sonhando O rapaz estava sonhando